Vai, passa, esse meu mal-estar, esse nó na garganta Deixe estar, o próprio tempo dirá, a árvore demais mata a planta Vai passar, vai, passa, esse meu mal-estar, esse nó na garganta Deixe estar, o próprio tempo dirá, a árvore demais mata a planta Tudo que é muito é demais Peço, me perdoe, tá redundância Por entrelinhas, quero lembrar Que a terra fértil, um dia se cansa É uma questão de esperar Relógio que atrasa, não adianta O remédio que cura, também pode matar Como água de mar Mata a planta, vai passar Vai, passa, esse meu mal-estar, esse nó na garganta Mata a planta, deixa estar, o próprio tempo dirá, a árvore demais mata a planta Vai passar